Oi, aqui é o Leonardo, esse é o terceiro vídeo do Workshop Trilho do Sucesso e eu estou muito curioso para saber como foi a sua experiência com a técnica de programação mental capaz de fazer pessoas comuns pensarem, sentirem e agirem como as pessoas mais bem-sucedidas e poderosas do mundo em questão de minutos. Se você não fez ainda esse exercício, clica agora, aqui do lado do site ou aqui embaixo do site, ou em qualquer lugar dessa página, deve ter um botão que você vai encontrar o acesso a esse exercício, tá? Vai lá e faz esse exercício agora e depois você me conta nos comentários quais foram os seus resultados. E você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade E eu já lhe disse nos vídeos passados que eu estaria pensando da mesma forma se eu não tivesse usado essas técnicas para sair de uma crise financeira séria e se eu não tivesse ouvido o depoimento de Mariana Machado, que é minha aluna e minha cliente de coaching Olá, eu sou Mariana Machado e vim aqui agradecer publicamente a Leonardo por ter me apresentado o BMT e nunca irei esquecer daquele dia, Léo, em que eu estava precisando gravar um vídeo muito importante mas eu estava totalmente em pânico e bloqueada, com super medo da câmera e aí nós tivemos uma sessão de duas horas de terapia e você me ajudou a encontrar dentro de mim o que estava me bloqueando. Eu não sei se você se lembra, mas naquele mesmo dia eu gravei meu primeiro vídeo sem escrita, sem erros, na primeira tentativa e ficou perfeito Aquele resultado foi de fato, assim, surpreendente e depois de tantos anos de bloqueio com a minha imagem hoje, graças a você, eu acho a câmera uma janela para o mundo Para alguém como eu, que nunca na vida enfrentou as câmeras, sentir a transformação de um sentimento tão desagradável e limitante em um sentimento tão positivo, foi um impulso que eu precisava para desbloquear outras áreas da minha vida Obrigada por tudo, Léo, e por seu apoio sempre, como terapeuta, como amigo e por me ajudar de uma forma tão confortável a superar as minhas limitações Saber que todas as respostas estão dentro de mim e saber também que o BMT me ajuda a encontrá-las me dá um poder enorme Um beijo e muito obrigada por tudo No vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre as principais causas que atrapalham as pessoas não se sentirem merecedoras de ganhar dinheiro e ter sucesso em qualquer projeto de vida E também nós vamos aprender um pouco sobre as crenças limitantes que ficam atuando nos bastidores, lá no inconsciente e criando uma série de auto-boicote para todas as pessoas que desejam ter sucesso O nível neurológico do comportamento quando ele está plenamente ativado ele é capaz de despertar ou disparar ou de criar em pessoas comuns um poderoso sentimento de merecimento de alcançar qualquer meta que você deseje E isso em questão de minutos E quando eu falo em minutos significa que depois de você realizar qualquer sessão de programação psico-energética de mentalidade quase que instantaneamente você consegue elevar seu padrão de pensamento, de sentimento e você consegue ter energia para poder colocar seus projetos em prática com motivação e entusiasmo Não importa qual meta você tenha não importa em qual área do mercado você atue não importa se você tem dinheiro ou não para investir no seu negócio não importa se você entende de internet ou de marketing e não importa se você está empregado ou está desempregado Trabalhar com a reprogramação do nível neurológico do comportamento ou número 2 como é chamado também vai lhe ajudar a desbloquear todas as emoções que te impedem sentir que você simplesmente nasceu para merecer o melhor da vida E isso vai alavancar o seu sistema nervoso com tanta energia que aos poucos você vai começar a buscar e a perceber as oportunidades de negócio que estão passando nesse momento bem aí do seu lado Se você já está numa área definida no mercado claro que vai ficar mais fácil para você alcançar resultados mas isso não é necessariamente obrigatório No vídeo anterior eu mostrei como os níveis neurológicos determinam se a sua meta vai simplesmente se realizar ou não Isso acontece lá nos bastidores da sua mente lá no seu inconsciente Eu também mostrei que reprogramar esses níveis neurológicos com padrões de sucesso e abundância utilizando programação psicoenergética é capaz de fazer com que qualquer pessoa comece aos poucos a superar as limitações e obstáculos que acontecem em qualquer projeto que elas tenham na vida que é o que normalmente faz com que uma grande quantidade de pessoas não consiga ter sucesso nesses projetos E eu também recebi alguns depoimentos de pessoas que fizeram o exercício do vídeo passado e foi muito gratificante ouvir o que elas disseram para mim e ver como elas estão aproveitando todo o conteúdo desse workshop para a vida delas Então você deve ter sentido por você mesmo o quanto o nível neurológico do comportamento processa a nossa consciência de satisfazer os nossos desejos mais profundos Basicamente é você saber se tem direito ou merece ou não satisfazer aqueles desejos mais íntimos E você deve ter percebido também que os registros de vivências que você teve na vida onde esses desejos profundos não foram satisfeitos também estavam registrados lá nesse segundo nível neurológico Eu quero dizer com isso que todas as experiências de frustração que você viveu na vida possivelmente entravaram esse seu nível neurológico Eu quero dizer também que inconscientemente muitas pessoas desistem de acreditar que merecem ter os seus maiores sonhos realizados por causa desse efeito no inconsciente Você deve ter sentido que não foi muito fácil se desprender desses padrões dessas lembranças de frustração Mas você também deve ter percebido ao final da sessão um sentimento de alívio muito grande No filme Guerra nas Estrelas Luke Skywalker, o aprendiz de Jedi pergunta ao mestre Yoda durante o seu treinamento se o lado negro da força é mais forte do que a própria força E Yoda responde sabiamente que não, que não é mais forte mas que é muitas vezes mais sedutor e mais fácil Você deve ter se lembrado durante a sessão do vídeo anterior de como a sua mente por algumas vezes na vida tentou buscar saídas mais rápidas e mais fáceis ao invés da saída correta E você deve também ter percebido e talvez até lamentado do preço que você pagou por isso Lembra lá no primeiro vídeo quando eu te falei que passei por uma série financeira e emocional muito séria e como eu consegui superá-la utilizando técnicas de reprogramação psicoenergética de mentalidade? Pois bem, o que eu não te contei é que ter passado por essa fase na minha vida me ajudou a descobrir a minha missão de vida que é exatamente o que me faz estar aqui agora falando pra você diretamente Eu estou aqui hoje realizando o sonho de compartilhar tudo o que eu aprendi com as pessoas e que eu continuo aprendendo ainda Só que o preço que eu paguei você não vai mais precisar pagar se você ficar atento a esses padrões de comportamento Eu repeti esses padrões de comportamento durante um tempo muito longo na minha vida até descobri que todas as pessoas se comportavam de maneira muito parecida todas as vezes que emoções negativas entravavam esses níveis neurológicos de consciência E é exatamente por isso que eu acredito que essas técnicas novas de reprogramação emocional energética têm a força capaz de mudar o nosso país e o mundo inteiro que nunca antes foi vista na história da humanidade Então, antes de começar a te contar cada um desses comportamentos eu vou te falar que daqui a alguns dias eu vou abrir uma turma pra quem quiser se aprofundar no estudo de todo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui E eu vou passar mais detalhes sobre o funcionamento das turmas quando começam as inscrições como vai ser o curso e mais algumas outras informações importantes E antes de começar também a falar desses comportamentos eu preciso lhe informar que essas informações fazem parte de um universo muito profundo das emoções humanas Então, só pelo fato de ouvi-las pelo fato de serem tão inéditas pode disparar em você lembranças, memórias e trazer algum desconforto Mas se isso acontecer bingo! Eu devo dizer pra você que você tem a chance de se libertar dessa carga emocional usando um método muito simples mas que é a base de todo o método Body Mind Talk Sem essa técnica sem esse método não seria possível reconfigurar a mente Eu estou falando do PTO O ponto da testa e da nuca que você pode ativar desse jeito assim Então, a qualquer momento da minha explanação aqui qualquer desconforto que você sentir basta tocar a sua testa tocar a sua nuca fechar os olhos colocar os dois pés no chão e deixar as emoções fluírem e depois receber o seu prêmio de sentir leveza e satisfação no final dessa sequência Mas antes de começar a falar dos comportamentos que vem dos bloqueios no nível neurológico do comportamento eu vou falar da função desse nível neurológico Esse nível neurológico é responsável pela consciência da nossa sexualidade e também pela consciência dos nossos desejos mais profundos E é nesse centro também que se processa a consciência de como a gente sente e recebe o mundo dentro da gente E ele também é o centro da criatividade da iniciativa do poder do dinheiro da abundância e também é o centro da competência do bem-estar e das capacidades Quem imaginou que dinheiro e sucesso tinha a ver com sexualidade? Mas você pode ver essa dinâmica acontecendo na vida aí do conceito de conta conjunta que existe no marketing multinível Um homem e uma mulher podem abrir uma conta para trabalharem juntos para gerar riqueza e gerar dinheiro Na dimensão dos arquétipos ou seja, dos modelos de comportamento humanos esse nível neurológico está associado aos deuses Dionísio e Afrodite que era quem regia o comportamento sexual ou quem inspirava o comportamento sexual Você vai encontrar pelo mundo normalmente pessoas que têm esse nível neurológico ativado atuando como cantores artistas performistas enfim todas as pessoas que trabalham com sedução com níveis de poder ligados à sedução modelos também são pessoas que têm um olhar penetrante profundo e sedutor e você vai perceber na verdade que a vida dessas pessoas é sempre relacionada a muito dinheiro a muito sucesso elas ganham muitas vezes dinheiro só para estar nos lugares contagiando as pessoas que estão ao redor com a presença magnética que elas têm então agora a gente vai ver o que acontece quando esse nível neurológico do comportamento e da sexualidade está equilibrado alguns conceitos interessantes o comportamento do imperador e da imperatriz poder e prazer ao seu alcance na hora que você quiser o amor erótico receptivo a pessoa faz o que quer ela é o grande bom vivã prazer sedutor e muito luxo e também a pessoa tem a capacidade de se sentir bem com prosperidade abundância e sucesso além da capacidade de desfrutar a vida com tranquilidade prazer e conforto a principal emoção que entrava esse nível neurológico é a emoção da raiva que é uma emoção derivada de processos de separação que a pessoa passa na vida em qualquer âmbito da vida ou de medo de perder aliás e de medo de perder porque antes do medo de perder vem um processo de separação normalmente então quando o nível de raiva vai acumulando muito nos nossos sistemas emocionais porque você não dissipa essa raiva através de esporte meditação ou qualquer outra técnica ele vai saturando e vai aos poucos entravando o nível emocional e disparando aqueles comportamentos que eu lhe informei que me aprisionaram durante o período que eu passei por uma crise financeira e que são os comportamentos que nós vamos ver agora martírio exagero promiscuidade excesso de vinho de álcool e drogas serem felizes sofrerem se sacrificar dispersão e perda de energia buscando a aprovação e a ajuda das pessoas perda de energia na luta pelo dinheiro exaustão e sentimento de vazio atitudes negativas em relação à vida incapacidade de mudar suas próprias atitudes tendência a culpar os outros negação do seu verdadeiro eu luta para obter aprovação e amor e ao mesmo tempo sabotagem para não recebê-las isso na área afetiva acontece muito nos relacionamentos mas na área profissional você luta para ter a relação com seus clientes para criar uma boa relação com seus clientes mas ao mesmo tempo você cria sabotagens para destruir a relação com seus clientes não entregando produtos no prazo não atendendo bem e esses comportamentos que nós chamamos comportamentos compulsivos isso é apenas um jargão técnico ele vem porque a mente antes de tomar a decisão de se comportar dessa maneira tomou outras decisões que nós chamamos de decisões de bloqueio são decisões desse centro de força quando ele fica entravado então vamos lá negar suas necessidades profundas não sentir não pedir não ter meios para alcançar uma meta não cobrar não honrar e nem ressignificar seus desejos profundos não se sentir confortável com riqueza e abundância e também reprimir emoções sentimentos e aquilo que a pessoa verdadeiramente é ser racional e viver defendendo seu brilhantismo pessoal e preso no perfeccionismo não se abrir para receber recompensas para ser nutrido e sustentado pelas pessoas e pelo universo e aí você conseguiu se identificar com algum desses sintomas talvez você tenha pensado mas eu não sinto raiva no mundo das emoções raramente a gente se conecta com a emoção original a mente usa um mecanismo de defesa e proteção então você consegue identificar se você tem ou não alguma emoção mais básica através dos sintomas que a sua mente emocional começa a manifestar agora que você já sabe identificar se você tem registros da emoção de raiva trafegando pelo seu sistema nervoso eu vou te falar de mais um outro agravante que acontece no universo das emoções humanas normalmente quando um centro emocional está desequilibrado ou um nível neurológico está desequilibrado tem mais dois ou três que estão juntamente com eles desequilibrados e isso cria uma combinação muito perigosa que foi o que me atrapalhou a resolver parte dos meus problemas com mais rapidez os níveis neurológicos quando desenvolvem bloqueios eles costumam criar conflitos entre eles existe um conflito muito clássico que é criado na maioria das pessoas e que atrapalha milhares de empreendedores a dar certo nos negócios na sua vida esse conflito acontece entre o nível do comportamento e da sexualidade e entre o nível da espiritualidade que é o sétimo nível neurológico quando esses dois centros emocionais esses dois níveis neurológicos muito poderosos entram em conflitos cria uma das maiores prisões emocionais que um ser humano pode viver isso é porque no nível neurológico existem programas que muitas vezes são instalados pelos sistemas religiosos por alguns sistemas religiosos que existem na atualidade e que vem basicamente daquela crença de que a pessoa que tem que possui riqueza a pessoa que tem posses materiais não tem direito a entrar no reino dos céus e quando esse conflito que bloqueia a sua capacidade de receber a intuição que é uma das funções do nível neurológico da espiritualidade está entravado com o nível com a dificuldade de merecer sentir prazer então o fracasso é inevitável e aí a maioria das pessoas encontra uma explicação ou uma desculpa para tentar justificar aquilo que aconteceu mas acaba encobrindo mais a verdadeira razão que atrapalhou essa pessoa a alcançar aquele objetivo e quanto mais ela tenta encobrir sua própria verdade mais ela entra num ciclo de fracassos infindáveis no próximo vídeo você vai participar da sua segunda sessão de programação mental e dessa vez nós vamos trabalhar com o objetivo de remover crenças limitantes que impedem ou atrapalham algumas pessoas ganhar dinheiro e ter sucesso na área profissional e financeira eu te encontro lá